E com problemas estruturais, a passarela da BR-467, bem perto do bairro Brasília, em Cascavel, lá no São Cristóvão, ela tem preocupado os moradores da cidade. Quem precisa passar por ali, sente medo. Até porque, a cada dia que passa, a passarela fica pior. Cada vez a situação, que já é complicada, vai piorando mais. A Rebeca Branco e o Darlan Lima foram até lá. Você vê todos os detalhes agora na tela do BG. A passarela é antiga. Dá acesso ao bairro Bras Madeira e também ao São Cristóvão. Passa sob a BR-467. Muito movimentada, como vocês podem perceber. Ou seja, impossível que algum pedestre passe pela rodovia. Por isso, a passarela está aqui. É fundamental que as pessoas a utilizem. No entanto, as reclamações são sobre as condições da passarela. muito antiga, denuncia-se aqui pela ferrugem que a estrutura já não é das melhores. E sobre esse buraco? A tela não existe mais. Estou vendo o senhor passar por aqui. Só fazer uma perguntinha. Uma passarela como essa, por onde passam muitos moradores do São Cristóvão e do Brasília. Só vira um pouquinho de frente para a câmera. Precisaria ser mais segura? Precisava ser segura mesmo. Muito antiga? Muito antiga, né? Muito antiga. Acho que é perigoso passar a noite aqui também, né? Muito obrigada. E não só a noite. Ele, passando aqui agora de dia, ainda consegue ter visibilidade sobre as regiões. No entanto, a noite, como ele disse, tem a falta de iluminação, mas durante o dia, esses espaços, assim, enferrujados e ainda sem tela de proteção, colocam em risco a população. Crianças passam por aqui. Ciclistas passam por aqui. Como vocês veem nas imagens agora, se um homem desse, que está passando de bicicleta, se desequilibra e cai. Não há segurança. Essa é a reclamação de quem passa por esta passarela, que dá acesso a dois grandes bairros de Cascavel. Para atravessar a BR, um pouco, até é bom, mas questão de segurança até é meio ruim, porque tem umas partes que dá para ver da grade ali, ó. Se olhando pelo outro lado ali, tem parte da grade que não está arrumada, que falta ali. É perigoso um pouco para nós, também para a criança, eles que passam ali olhando para baixo, vai brincar, às vezes se machuca. E também, sei lá, a noite também fica meio escura as partes de baixo também. A passarela já está um pouco antiga e a iluminação, porque a gente passa de noite aí e a gente vê como tem muita gente que fica ali embaixo da passarela, a gente fica meio que constrangido de passar pelo medo. É até complicado da gente fazer um comentário nesse caso. A gente fala tanto dos pedestres utilizarem aqui as passarelas, mostramos vários flagrantes ao vivo com a Beatriz Frenner, com a nossa equipe, uma reportagem completa também com vários flagrantes. Aí a proteção para não ser atropelado. Aí ok, o pedestre, o ciclista, ele usa a passarela. Aí tem outro risco, o risco de você cair de uma altura dessa aí, às vezes morre mais fácil do que morrer atropelado. Então, o que a gente fala? Tem que ter atenção, tem que ter manutenção, não só construir passarelas novas, como também manter o que já foi feito, porque é dinheiro público que se perde no tempo. E nós procuramos o DR para saber se existe alguma previsão de melhoria na estrutura, mas ainda estamos aguardando a resposta. Até quando? Tchau, tchau.